E aí meu carinho inscrito, tudo certo? Bom, antes de começar esse vídeo, eu peço humildemente que deixe o seu gostei, porque ele ajuda o meu trabalho. Você já se perguntou como os jogos do PS1 foram feitos? Pois muito bem, eu não sei a sua idade, mas o PS1 foi um console que marcou muito. Foi nele que grandes franquias surgiram. Eu sempre me perguntei, como será que os jogos foram feitos? Tanto é que eu criei uma playlist no canal mostrando o processo de desenvolvimento de vários jogos do PS1 e de vários outros consoles. Mas, tecnicamente, como os jogos do PS1 eram desenvolvidos? Como funcionava o desenvolvimento em si no hardware? O que o hardware oferecia, o que a Sony oferecia para os desenvolvedores? Pois muito bem, os jogos do PS1 eram feitos principalmente utilizando a linguagem de programação C e C++, juntamente com a Biblioteca de Desenvolvimento de Jogos da Sony, chamada de Software Development Kit SDK do Playstation. Os desenvolvedores usavam ferramentas de programação e desenvolvimento de jogos, como o PSYQ Development System, para criar jogos e testá-los antes de lançarem no mercado. O PSYQ Development System era um conjunto de ferramentas de programação e desenvolvimento de jogos para o Playstation. Ele foi desenvolvido pela empresa inglesa Psygonesis. O que rola? Ele consistia em um kit de desenvolvimento de software SDK, que permitia aos desenvolvedores criar jogos para o Playstation 1. O PSYQ Development System incluía um compilador de C, C++, um linker de depurador e outras ferramentas que permitiam que os desenvolvedores criassem jogos otimizados para o hardware. E outras ferramentas que permitiam a otimização dos jogos no hardware Playstation. Ele também incluía bibliotecas de software para acesso rápido ao hardware específico do console, como a GPU e o controlador de CD. Também tínhamos apps para interagir com a memória e outros recursos do sistema. Os desenvolvedores usavam o PSYQ Development System para criar jogos em um ambiente de desenvolvimento integrado no PC. Em seguida, eles testavam em um emulador antes de gravá-los em CDs e testar o jogo no próprio console. Eu me refiro ao console real. Essa emulação é diferente do que ocorre hoje em dia, que a gente baixa um programa aqui e joga e tudo mais. Na época, a simulação funcionava com equipamento específico, junto com o PSYQ Development System que você integrava num PC. O PSYQ Development System foi amplamente utilizado pelos desenvolvedores de jogos do Playstation na década de 1990. E ele ajudou muito a impulsionar a popularidade da criação de jogos no console. O PS1 teve vários dev kits. Teve vários. Porém, o mais famoso era o Net Yaroz. Ele foi lançado em 1997 pela Sony. E diferente dos kits de desenvolvimento profissionais, o Net Yaroz era uma versão mais acessível e limitada voltada para os desenvolvedores amadores. Tipo, a galera que estava interessada ali em iniciar a criar jogos no Playstation na época, podia adquirir esse dev kit mais barato. Ele não era como os outros dev kits que a gente já viu, ou que você vai ver ainda aqui no canal. Ele era um dev kit funcional, mas limitado se comparado aos outros. Mas ele vinha ali com vários acessórios, vinha a documentação, vinha com várias coisas e era possível desenvolver um jogo no PS1 utilizando apenas ele. Quando eu falo utilizando apenas ele, é sem precisar de um outro dev kit maior. Esse Net Yaroz era aquele preto, mas tinha outras cores também. O Net Yaroz consistia em um hardware específico que incluía uma placa de desenvolvimento, um controlador de jogo e um CD de software com ferramentas de desenvolvimento. Ele permitia que os desenvolvedores amadores criassem jogos em um ambiente de desenvolvimento IDE baseado no PC e testassem seus jogos em um Playstation real. Uma outra observação sobre ele é que ele era um dev kit mais fácil, digamos assim. O Net Yaroz também incluía documentação, tutoriais e exemplos de código para ajudar os desenvolvedores amadores a aprender a programar e a criar jogos para o PS1. Embora tenha sido uma opção mais acessível, o Net Yaroz ainda era caro para a época e foi produzido em quantidades limitadas, tornando-se um item de colecionador entre fãs de videogames. Isso é uma outra observação que eu quero fazer. Não pense que, tipo, ah, eles querem criar jogos, vamos dar aqui para eles esse kit de desenvolvimento de graça. Não era assim, pessoal. Só algumas empresas recebiam de graça, beleza? Eu acredito que quando o Playstation estourou, a Sony distribuiu gratuitamente para vários estúdios um kit de desenvolvimento. Isso não é uma informação comprovada, mas eu acredito firmemente nisso. O Playstation surgiu, beleza, foi lançado. A Sony não ia perder a oportunidade de oferecer de graça o kit de desenvolvimento para estúdios grandes. E, pessoal, o kit de desenvolvimento, desde a época do Super Nintendo, era caro demais, pessoal. É coisa de 10 mil dólares, 15 mil dólares. O Net Yaroz é a versão ali mais barata, mas mesmo assim, para a época, ele ainda era caro. Então, tinha muito estúdio ali iniciante que viu uma oportunidade de negócio no Playstation 1. Opa, vamos comprar ali um dev kit profissional, daqueles grandão top, putz, fazia empréstimo no banco. E tinha, né, uns estúdios menores ali que adquiriam o Net Yaroz. Bom, obviamente, os jogos eram armazenados em CDs, o que era uma grande novidade na época, pois ele permitia que os dados fossem mais complexos, tipo gráficos melhores em comparação aos cartuchos. Também tinha o áudio, que era muito melhor. Os jogos também usavam técnicas de compreensão para maximizar o espaço em disco e permitir que mais conteúdo fosse incluído. Ou seja, além dos 600 MB, os estúdios ainda desenvolviam técnicas de compreensão para poder colocar mais coisas nos discos. Porque na época, né, pessoal, vocês estão ligados como é que é? Tudo limitado e tudo mais. Só que na época houve uma empolgação muito grande. Puxa, eu posso colocar áudio, eu posso colocar isso, eu posso colocar aquilo. Imagina as possibilidades. Então, por isso que o Playstation 1 fez um grande sucesso. Mas mesmo assim, eles ainda criaram ferramentas de compressão. Na época, o software 3D que dominava na modelagem, animação, renderização, era o Soft Mage. Então, a maioria dos jogos que você jogou no PS1 foram ali modelados, animados, renderizados no Soft Mage. Ele foi um software de modelagem 3D amplamente utilizado na época do PS1. Ele ofereceu recursos avançados, como eu já disse, de modelagem, animação, além de ferramentas para a criação de texturas e renderização. Muitos desenvolvedores de jogos do PS1 usaram o Soft Mage para criar os seus personagens, cenários. É um software maravilhoso. Entende? Eu já estudei muito sobre essa ferramenta. É uma pena que ela tenha se acabado da maneira que se acabou. Mas enfim, só ali perto do final dos anos 90, os estúdios começaram a usar o 3DS Max, o Maya. As músicas e efeitos sonoros eram criados usando o Soundforge. Nossa, Soundforge, Victor? Sim. O software de edição de áudio, Soundforge, foi usado no desenvolvimento de jogos para o Playstation 1. Ele foi desenvolvido pela empresa Sonic Foundry. Mais tarde, essa empresa foi adquirida pela Sony e se tornou uma das principais ferramentas de edição de áudio para a indústria de jogos na década de 90. Os desenvolvedores de jogos usaram o Soundforge para criar, editar trilhas, efeitos sonoros, diálogos em seus jogos. O software permitia a edição precisa de arquivos de áudio digitais em vários formatos, incluindo o formato de áudio PCM utilizado no PS1. Agora vem a parte legal que muita gente tem a curiosidade, que é a questão das Enderies. Bom, os jogos do PS1 usavam muito App, que no caso significa Application Program Interface. Elas serviam para interagir com o hardware do console, como o processador central, a memória, a placa gráfica e o controlador. Isso permitia que os jogos fossem otimizados para rodar de forma mais suave e estável no hardware do console. Então, por si só, era possível desenvolver um jogo utilizando a app da Sony. Só que na era do PS1, tipo, não havia muitas outras Enderies ali de jogo padronizada que fossem amplamente utilizadas, como depois veio a hardware, enfim. Então, vendo que o PS1 era diferente, a tecnologia naquela época também já estava ali avançando, os desenvolvedores começavam a criar as suas próprias Enderies de jogos personalizadas e projetadas especificamente para atender as necessidades de seus jogos no PS1. Por exemplo, o System 11, que foi uma biblioteca desenvolvida pela própria Capcom, que fornecia uma variedade de ferramentas e recursos para o desenvolvimento de jogos em 2D e 3D para o PS1. A biblioteca incluía funcionalidades como gerenciamento de sprites, animação, colisão e física, além de suporte para som e música no geral. Inclusive, algumas das franquias mais conhecidas da Capcom, para o PS1, como Resident Evil, Dino Crisis, Mega Man X4, foram desenvolvidas usando o System 11. A biblioteca permitiu que a Capcom criasse jogos com gráficos 3D e uma jogabilidade suave em um hardware limitado, tornando-se uma ferramenta importante no desenvolvimento dos jogos do PS1. Mas, cada empresa começou a desenvolver sua própria ferramenta com o tempo. PS1 foi um console que marcou bastante. Teve gente aí que nasceu na época do PS2, do PS3, geração PS4. Mas, cara, acompanhar Super Nintendo, Mega Drive, PS1, PS2, desde o início, não tem dinheiro que pague. De verdade, porque você acompanha a evolução, você... Nossa, é incrível. Então, toda vez que eu estudo para fazer esses vídeos, toda vez que eu busco informação para estar fazendo esses vídeos, é algo muito mágico, porque faz a gente voltar no tempo e lembrar, sabe? E tipo, poxa, eu deveria ter valorizado mais esse game na época, eu deveria ter aproveitado mais. Só que, enfim, a gente não adivinha, né? Vou deixar uma observação aqui, que na descrição do vídeo tem link de cursos baratos para a criação de jogos da Unreal Engine 5, para a criação de jogos 2D no Game Maker Studio e para animação e modelagem no Blender, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!